Eu testei pela primeira vez alguns perfumes da Sacrato e estou aqui para compartilhar com vocês as minhas experiências e impressões sobre a marca. Bora conferir. Sejam muito bem-vindos ao canal O Perfumólatra. Tudo bem com vocês? Hilario Júnior aqui trazendo hoje mais uma parceria. Anunciando hoje o início da parceria com a marca Sacrato. E hoje eu vou fazer um teste aqui dos primeiros perfumes que chegaram. Para a gente começar a avaliar pelo menos a qualidade da casa, falar um pouquinho sobre esses perfumes que chegaram. E pelo que eu vi aqui, a Sacrato não tem só perfumes contratipos. Tem perfumes autorais também. Inclusive autorais com umas apresentações bem bacanas que eu já estou doido para falar tudo para vocês. Mas antes, se inscrevam aqui no canal. Sejam mais um Perfumólatra aqui no YouTube e também no nosso Instagram. Arroba O Perfumólatra. Rumo aos 30 mil até dezembro de... Não. Dezembro não. Então, vamos mudar isso até setembro de 2024. Conto com a colaboração de vocês. Bora para o primeiro perfume. Quero começar rapidamente pelos autorais. E aí eu tenho aqui um feminino e um masculino. E eu vou começar então pelo feminino, as damas primeiro. Então eu tenho aqui um decante do Kif Ela. Pessoal, a marca também tem decantes dos perfumes. Se eu não me engano, o frasco é de 9ml. E você pode adquirir no próprio site junto com o cupom Perfumólatra. Perfumólatra, sim. Agora o cupom Perfumólatra funciona na Sacrato. Eu lembro sempre para vocês que usando o cupom do canal é sempre a melhor maneira de reforçar a parceria do canal com a marca. Ainda mais nesse início, tá? Então aqui eu fiz questão de pedir o frasquinho pequeno mesmo por ser feminino e para falar um pouco dele. Depois eu vou fazer uma resenha completa, provavelmente do ele e do Ela, tudo junto. Pessoal, o Kif é como se fosse uma perfumação antiga, né? Lá da época do antigo Egito e tudo mais. E eles misturavam, talvez, ervas, especiarias, faziam um combo, um blend para fazer uma defumação. Nessa defumação, talvez ia ter ali um pouco de mirra, um pouco de mel, um pouco de vinho tinto. Eu não queria falar muito, mas, assim, pelo que eu testei, parece que pegaram o Kif, todos os ingredientes, né? E dividiram para o Ele e para o Ela, né? Então, assim, aqui no Ele a gente já vai encontrar um pouco mais daquele lado canforado, herbáceo, verde. E lá no Ela já a parte mais adocicada, por exemplo, com a nota de mel. Mas ambos têm nota de vinho tinto e mirra e é isso que me interessa. Olha, gente, muito gostoso, qualidade muito grande. Esse perfume aqui, eu não testei na pele, tá? Mas não é a primeira vez que eu testo ele em fita olfativa e a fita olfativa exala muito. Ele parece ser uma bomba mesmo e é um perfume de muita qualidade. Você consegue sentir uma nota de mel de boa qualidade com um toquezinho de vinho tinto. Dá para sentir, sim, é muito bom. Talvez seja um vinho lá no fundo, mais diluído. Você vai reconhecer como se fosse uma nota de uva. Algo levemente buze e alcoólico. Talvez meio fermentado do vinho. Cara, muito gostoso. Mas só com a evolução para a gente saber. Quando eu senti esse perfume pela primeira vez, não é porque é o primeiro vídeo que eu vou deixar de trazer treta, né? Porque eu sei que vocês gostam de treta. Cara, eu achei ele um pouco parecido com o perfume do Boticário. Um perfume feminino. E é esse aqui, ó. Her Code. E vocês estão achando que isso aqui é a treta? Não é não. Não, não só isso. A treta é que o Kif, ela, é de 2021. E o Her Code é de 2023. Não estou querendo dizer nada, tá? Longe. Deus me livre de fofoca. Mas é inegável que existe uma semelhança. Aqui a gente tem um perfume também com nota de vinho tinto, algumas frutas vermelhas. Vai trazer um jasmin meio carnal. Eu ainda vou falar mais desse perfume para vocês. Aqui no Kif, ela, a gente já consegue até sentir um pouco do lado mais amadeirado, trazendo um equilíbrio com essas notas doces, tá? E o preço é bem bacana, tá? O preço é bem bacana para um perfume autoral. Vocês viram já aí a apresentação na tela. É uma apresentação bem especial, tá, galera? E falando em apresentação especial, vou trazer o Kif, ele, agora. Ah, cara, é assim, eu sei que parece ser meio brega você querer deixar a etiqueta, mas é porque eu achei muito massa. Eu gostei aqui dentro, fala um pouco das notas. Enfim, o visual, assim, eu achei que combinou. Não estou muito afim de tirar essa etiqueta daqui, não. Ela vai ficar aqui. E aqui a gente tem a apresentação, né? Só vou puxar para trás para vocês verem aqui no frasco, tá? A marquinha da Sacrato aqui embaixo. E esse perfume ficou muito gostoso. Diferente do feminino, que eu achei ele um pouco mais, assim, talvez baladeiro, romântico, noturno. Esse aqui parece ser um perfume com uma pegada fougé um pouco mais intensa, mas não chega a ser um baladeiro, tá? Se eu testar melhor, borrifador excelente. Gostei muito já. Vamos lá. Ele é muito verde e aromático, né? Então, assim, eu acho que combina com um dia. Com um dia ameno. Talvez um calorzinho. Talvez não um calorão. Aqui no Kif, ele, como eu já cheguei a borrifar um pouquinho na pele, sem usar de verdade, eu vi que ele tem uma evolução interessante. Ele vai abrir verde, meio canforado, meio que com aquele lado de, tipo, como se fosse um cipreste, uma conífera, algo meio, como se fosse mentolado, mas na verdade é canforado. E a nota de vinho tinto, ela aparece sim, só que você precisa ter paciência e esperar ela evoluir. E eu acho que aparece um pouquinho menos em relação ao Kif, ela, tá? Tem nota de mirra também. E a nota de mirra tá numa camada bem profunda. Achei que o perfume tem uma profundidade boa. Você tem que ter a paciência, espera evoluir. Você vai conseguir chegar até aquela nota de mirra lá no fundo. Gostei bastante do perfume, tá? São dois baita autorais aí da Perfumaria Nacional pra vocês conhecerem. Bora pros contratipos agora? Chegaram dois contratipos pra mim. Lá no site da Sacrato, você consegue ver muitos contratipos. Assim, gosto varia muito de pessoa pra pessoa, né, galera? Só que muitos contratipos ali casaram exatamente com o meu gosto. Tem alguns perfumes que eu gosto e que a gente vê que não tem em outras marcas de contratipo, tá? Então eu tô muito ansioso pra trazer tudo pra vocês. Porém, por enquanto, a gente vai ficar com dois aqui. E o primeiro é o Lower. E a apresentação é essa que você tá vendo na tela. Essa aqui é uma apresentação de 100ml, tá? Vamos lá. Tirando aqui a tampinha. Vamos pegar aqui na fita olfativa. Esses dois contratipos que eu trouxe aqui pra vocês nesse primeiro vídeo são contratipos já que você não acha aí em outras marcas que a gente tá acostumado a ouvir falar aqui no YouTube. Inclusive, esse aqui está descontinuado. Oficialmente agora, tá? Olha a pérola, gente. Aqua de Dior Absolu. Vou pegar ele também na fita, né? Lógico. O Aqua de Dior Absolu é... Ele é muito engraçado, esse perfume. Porque ele traz o frescor aromático, fresco, cítrico, que tem em toda a linha. Só que ele tem uma camada um pouco mais adocicada, tá? Mas é um adocicado, não é adocicado assim de baunilha. Enfim, é um adocicado que vem meio que da fruta. Aqui a gente tem uma nota de maçã que traz aquele dulçorzinho característico da fruta. Se eu não me engano, ele vai ter madeira de ambar, vai ter fava tonka também. Mas nada aqui é denso. Não é cremoso, não é um perfume pesado. É um perfume ultra elegante. E vocês já sabem o que eu vou falar. Que eu sempre falo, perfume que é fresco e tem um toque adocicado ao mesmo tempo, são perfumes com grande potencial de agradabilidade, tá? Principalmente, questão de arrancar elogios. Enfim, isso aqui, gente, é um perfumaço. É muito gostoso. Ainda assim, ele não está entre os meus preferidos da linha, tá? Mas ele é muito gostoso mesmo. E aí, já até me perdi aqui, vou ter que pegar outra fita de novo e borrifar o Lower da Sacrata. Vamos lá. Borrifador muito bom, gente. Borrifador bem macio, não é aquele borrifador seco, não. Aquele tipo de borrifador que você consegue controlar as borrifadas. Ele é muito gostoso. Gente, esse perfume é muito suave. Esse contratipo da Sacrata, eu ainda vou fazer a resenha, tá? Mas ele traz as exatas sensações. A sensação aquática e aquosa, a sensação amadeirada, aromática, leve, sem ser verde. E esse toque frutado aquoso da maçã. Parece até uma pera, tá? Que traz um leve dulçor. Ele é muito gostoso. Já falo pra vocês que as ocasiões são, assim, as melhores possíveis. É um perfume super versátil. Como ele tem esse lado mais adocicadinho, você consegue até usar aí numa noite mais quente, num final de tarde, pra dar uma passeada. Mas como também ele é bem leve e fresco, você consegue usar ele no dia a dia fácil, fácil. É um baita perfume elegante pro trabalho, por exemplo. E falando em perfume elegante, gente, olha isso aqui, hein? Vocês estão preparados pro Royale da Sacrata? Bora pegar na fita logo. Esse aqui, gente, foi, assim, o primeiro. Eu bati o olho, eu falei, não, me manda. Preciso, preciso dele. Vamos ver se vocês descobrem aí. Acho que já descobrem, já sabem, né? Ele é um perfume chique, elegante, amadeirado, fresco, especiado, fresco. Vai trazer um toque meio que de gengibre. Pô, gente, ele é um contratipo desse aqui, ó. Dior Homme Sport. E eu falei pra vocês, eu fiz uma resenha recentemente desse perfume. Fiz uma resenha com decante, falei que ia virar frasco. Virou frasco. 75 ml, mas é frasco. Só, gente, que a gente tem um detalhe aqui. Eu já quero dar uma prévia pra vocês do que vai ser a resenha. A gente vai fazer uma resenha de dois perfumes diferentes, tá? Ele é contratipo desse? É. Mas existem alguns detalhes, né? Pra vocês saberem. A linha Dior Homme, ela é conhecida por ter várias reformulações. Pelo menos a marca Visa que reformulou, né? Muda os ingredientes, mas no final das contas, o cheiro acaba ficando um pouco parecido. É a mesma vibe. E aqui na linha Dior Homme Sport não é diferente, tá? A gente tem o primeiro perfume que é de 2008, depois temos um de 2012, um de 2017 e estamos agora na nossa quarta versão, que é a versão 2021. Então, gente, eu não vou ficar procurando decante de... Não, não vou ficar procurando decante, porque a versão que nós temos é a versão 2021 e ponto final. É a versão de hoje, que você encontra com facilidade no site da Dior, você encontra, enfim, na internet de maneira geral, nas grandes lojas. Então, eu vou trazer a diferença desse, que é a versão 2021, com o Royale, que eu já adianto pra vocês que é super parecido. Só que, pela pirâmide olfativa que está no site, a gente entende que é a versão de 2012. Por quê? A versão de 2012 é a única que traz a nota de íris. Sendo assim, a gente precisa estudar melhor aqui, fazer os testes e tudo mais, né? Pra ver se realmente tem alguma diferença, se essa nota de íris aparece. Mas eu já adianto pra vocês que pode ter, sim, alguma diferença, mas em geral, eles acabam sendo muito parecidos. Vou na mão, desisti da fita. Vamos pegar ele aqui na mão rapidamente, porque ele traz, basicamente, tudo do Dior Homesport. O lado cítrico, o lado especiado, principalmente, o lado amadeirado. É, talvez, talvez, a gente esteja conseguindo, sim, sentir essa íris, mas não uma íris atalcada. Talvez meio assabonetada, puxando pra Prada Lome, entendeu? Mas não é parecido, esquece que não é, tá? Que a gente tá fazendo comparação com o Dior Homesport. Galera, é isso. Assim, já falei dos autorais, que me surpreenderam aqui bastante, né? Com a qualidade. E esses contratipos também, a qualidade é muito boa, excelente. Tô bem animado aqui pra fazer esses testes. Já quero receber os outros. E aí vocês colocam aqui nos comentários. Vocês já conhecem a Sacrato? Vocês já têm o filho preferido de vocês, da Sacrato? Qual é o perfume que vocês mais gostam da marca? Deixa aqui nos comentários, que eu quero saber. E aproveita também e enche esses comentários aqui de indicações. Porque a partir das indicações de vocês, eu vou fazer o meu próximo pedido aí pro mês que vem, beleza? Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like de vocês. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e também de usar o cupom PERFUMOLATRA na hora que vocês forem fazer as compras do site, que eu deixo aqui, ó, no topo dos comentários, para vocês acessarem. Muito obrigado por terem ficado comigo até aqui. Deixo agora mais um vídeo para vocês assistirem, porque assistindo os vídeos do canal é sempre a melhor maneira de ajudar esse canal a crescer. Muito obrigado. A gente se vê na nossa próxima resenha.